Um rapaz de 18 anos foi preso pela suspeita de cometer o crime de tráfico de drogas no bairro Santa Tereza, na cidade de Guaiães. Segundo a polícia militar, o suspeito jogou quatro cigarros de maconha no chão durante a abordagem. Foram apreendidos vários pinos de pasta base de cocaína, barra de maconha, balança e dinheiro. Essa prisão e as apreensões foram realizadas por meio de denúncias anônimas.